E aí galera do Elencio Oriente, começando o vídeo agora à noite com o Léo com mini shorts na pia, eu tenho vergonha das coxas brancas dele Gente, tá com problema na lâmpada aqui, olha só, fica piscando, sabe? Tem que ver pra arrumar, estamos cozinhando e jantando mas quis começar agora aqui esse vídeo com vocês, pra mostrar pra vocês Gente, olha o que chegou aqui, o nosso aspirador de pó e água e de filtro de pano lavável Chegou o nosso aspirador, eu vou abrir aqui e vou testar, tô doida pra testar Eu tinha esquecido de comprar o aspirador, acredita amor? Eu tinha esquecido de comprar o aspirador É, eu não tinha lembrado de comprar o aspirador Daí a minha sogra veio aqui, né? A mãe do Léo, é claro A minha sogra, a mãe do Léo, veio aqui E aí ela falou assim, ai quando der vocês compram o aspirador E eu nem lembrava de o aspirador, nem lembrava que existia o aspirador na face da terra Aí eu comecei a lembrar que é muito prático o aspirador pra limpar a casa Pra tirar cabelo do chão, sabe? Pra tá passando assim no chão É muito mais rápido do que tá varrendo ou passando pano Aí eu falei, vamos pedir o aspirador Daí a gente pediu, chegou hoje Vou abrir aqui pra testar, vamos ver se vai ser bom Veio várias pecinhas aqui, ó Mostra o que, amor? Esse daqui, esse daqui A mangueira, aquele ali que eu já tava brincando As rodinhas, já coloquei as rodinhas E agora eu tô vendo aqui no manual Como que coloca as coisas restantes Eu acho que é bom, né? Porque a marca é muito boa, Vá Nenê, deixa eu mandar o aspirador, Nenê Ele é bom pra... Ah, mas acho que a maioria tem rodinhas assim Ele até varre Ele até varre Assoprando, né? Aham, é, assoprando Assoprador Nenê, mamãe vai ligar aqui Pera um pouquinho Acho que ele vai assustar Ó, mamãe vai ligar aqui, ó Não sei o barulho que é, né? Vá um modificador, lembra? Ó, isso aqui não é Pera aí Não, mas puxou já os cabelos, você viu? Ó Tá desligado Ah, não Liguei Olha Achei maravilhoso, agora eu vou passar na casa inteira O nenê, ele tá meio assustado, mas não tá, né? É, tá assustado, mas quer brincar A Gucci corre de medo, né? É De aspirador A gente ligava lá no Japão pra aspirar o apartamento A Gucci já se escondia já Saiu correndo E eu ia... E eu ficava aspirando ela pra tirar os pelos dela Ai, meu Deus Pronto, gente Já testei já o aspirador Achei bom Ele é bem barulhento Mas ele é bem potente também Ele puxa bem a sujeira Já fiz o neném dormir Dei um banhinho nele pra ele relaxar, né? Pra dormir mais calminho É sempre bom a gente tomar um banho de dormir Que ajuda a dormir melhor E aí dei o banho nele Ele tá dormindo Agora são exatamente meia noite em ponto Olha só, gente Zero, 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 zero Minha noite em ponto E agora eu parei pra ler os comentários, gente Todo dia eu tento tirar um pouquinho de tempo pra ler os comentários E um comentário que me chamou a atenção aqui hoje Foi da Ana Star Aliás, a Ana faz muito tempo que acompanha a gente Desde lá do Japão Ela acompanha a gente, né? Ela faz maquiagens É, no Instagram dela O top demais Então, Ana, obrigada pelo carinho de sempre Ela comentou Admiro como vocês acham o tempo para tudo Gente, é assim, ó Agora é meia noite Agora eu tirei o tempinho pros comentários Eu vou ficar aqui meia horinha olhando E já vou lá dormir também Enquanto isso, a Ana foi tomar banho agora Pra dormir Então a gente faz tudo pra depois dormir Já teve dias da gente dormir Duas e meia da manhã Três horas Pra fazer tudo que tem que fazer Enquanto o Aaron dorme, né? Pra gente dar conta de fazer tudo Então às vezes é cansativo, gente Mas a gente tá aí nesse período agora É, já vai fazer o quê? Cinco meses? Cinco meses que a gente tá aqui Então esse período Tentando arrumar aqui, né? A nossa casa Tentando deixar tudo do jeito que a gente quer Muita coisa já mudou Que nem eu já olho aqui pra nossa sala Pro quartinho do Aaron Pra nossa cozinha também, principalmente Então já olho pra tudo E já vejo, assim, a nossa cara, né? O Aaron tá se mexendo Tô conversando Então eu vou terminar de ver os comentários aqui E vim agradecer pelo carinho de vocês Que vocês sempre tem com a gente, gente Cada comentário legal que vocês deixam aqui Obrigada mesmo pelo carinho E amanhã a gente vai continuar a nossa saga Pra terminar Ver se a gente termina amanhã de pintar aqui Vamos ver se amanhã a gente consegue finalizar A gente acha que é simples pintar Mas dá um pouquinho de trabalho, né? Que é meio alta a casa, né? Não sei quantos metros que tem Mas aí tem que pintar até lá em cima Daí lá tem que pegar escada, até tudo A gente não tem todas as ferramentas, né? Do que um pintor tem Que o pintor já tem mais ferramenta Fica mais prático, né? A gente meio que tá improvisando aí Com cabo de bambu Fazendo uma coisa ou outra Mas no fim vai dar tudo certo, né, gente? Bom que a gente tá fazendo Economiza mão de obra E eu acho que vai ficar bom sim A cor e tudo mais Mas Então amanhã a gente se vê de novo Gente, amanhã vocês vão ver aí O que a gente vai tá aprontando aqui ainda Ver se a gente consegue terminar Então boa noite, gente? Um beijo e dormem com Deus Tchau Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Bom dia Bom dia Ai, que delicioso Viemos aqui fora Tomar um solzinho da manhã, né? Já dei café da manhã pro neném O Léo tá ali Mexendo no varal É Tem que trocar o fio Que esse aqui enferrujou Enferrujado Suja a roupa Tem bastante roupa pra lavar, né? E aí a gente veio dar uma voltinha aqui Depois do café da manhã Rapidinho Meia horinha pra eu fazer o Aaron dormir Pra eu poder fazer as coisas depois E olha lá quem tá lá chocando Três galinhas chocando Elas tão as três chocando, Léo? Elas tão as três com choco, mas A branca aí Ela não tá chocando nada Vai ter que tirar ela Não tem nada embaixo dela? É, vai ter que tirar ela Pra ela perder o choco dela Ah E aí a gente tá pegando o ovo lá na mangueira Tem uma que bota lá todo dia Deixa um ovo por dia lá E aí a gente pega o ovo de lá pra comer Que lá não tá chocando Tião e Angu tomando um sol lá Toda, toda As angolinhas E esse galo aí é amigo delas É o que anda junto com relas Todo dia que a gente vem caminhar aqui de manhã Eu e o Neném O Tião vem junto A Angu não vem junto não Preguiçosa Fica lá em cima Tá lá em cima Só o Tião vem andar com a gente E é engraçado porque eu pego o canguru Pra colocar o Aaron E ele já sabe Que ele vai pegar esse canguru aqui Pra passear Ele vem do meu lado E já sobe assim quietinho no canguru Fica esperando eu colocar Que ele sabe que ele vai andar de canguru Vamos Tião O Pandora tá aqui sozinha Porque ela tá pra criar Daí separou ela do mascarado Que não pode mamar agora Essa é a parte que eu mais gosto Essa visão, gente Muito lindo ver longe assim E aí? O que você achou do passeio de hoje? Eu não gostei não Porque eu não vi o mascarado E a jarzinha Vamos lá procurar eles? Vamos procurar eles Eu tomando água das vacas Percebe-se que o Léo tá usando muito bem O quadro que eu dei pra ele, né? Nem tá usando E a Angu tá muito preguiçosa Olha isso Vamos Angu Vamos passear Você só quer ficar tomando sol de manhã Deitadona Tem que caminhar Então você vai ficar mais gorda ainda Do que você já tá Vem Angu Olha lá onde eles estão, ó Olha lá Tá tudo junto Não pode bater Acabou o passeio Agora você tem que tirar uma sonequinha Pra mamãe fazer as coisas Pode ser? Bom dia galera Tudo bem com vocês? Hoje Tô continuando o vídeo aí Que a Lani tá fazendo Mas como eu que tô aqui Na parte da pintura Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Mais um dia de pintura É... Eu já sabia que Na verdade Eu achei que seria um pouco mais rápido Mas acho que eu não pensei direito Porque eu sei que dá muito trabalho Fazer esse tipo de coisa Porque não é só pintar Você tem que tirar as coisas do lugar É... Arrumar as coisas no lugar De volta Porque... Que nem... Por exemplo Ontem à noite eu mostrei Porque a gente tá gravando assim Como a gente grava um dia aqui no LS Oriente Outro dia no Rancho LS Que lá eu gravo mais no Rancho LS A gente grava um dia sim Um dia não Então é continuação Se você quiser acompanhar certinho Você tem que assistir um dia no Rancho Um dia no LS Oriente Daí vai dar certinho aí as sequências Tá? Então continuando aqui É... Ontem eu tive que arrumar a máquina lá Pra colocar roupa pra lavar Que tá acumulando muita roupa Aí daqui a pouco eu vou ter que tirar de novo Pra começar a pintar Aí estendi roupa do Aaron no varal E eu vou ter que tirar as roupas Porque senão vai espirrar tudo Que espirra tudo Então Vamos resumindo tudo aí Tá desse jeito aí corrido E bastante trabalho E o processo é bem lento mesmo Porque também Eu não sou um perito da pintura Primeira vez que eu passo textura E eu acho que ficou até bom Passei em uma parede Vou mostrar aqui pra vocês Como que tá ficando E também o que que eu vou tá fazendo Pra que vai demorar um pouco mais o trabalho Ó Passei textura nessa parede aqui ó Eu achei que ficou bem bom Achei que ficou assim bem bom Por ser primeira vez E também mesmo se não for a primeira vez Que foi minha primeira vez aqui na pintura Na textura Eu achei que ficou bem bonzinho o trabalho assim Ficou uma cor legal Eu gostei ó Aquelas telas ali são que eu tirei das outras janelas Eu vou pintar aquele quadro lá de tela Pra ficar mais bonitinho Eu tava pensando em pintar tudo de branco Só que aí eu pensei Será que eu não passo branco aqui Porque é da cor da janela E aqui eu passo da cor da textura Mas não sei Eu acho que branco vai ser melhor de pintar E tá ficando desse jeito aí ó O chão tá tudo respingado mesmo Porque eu deixei respingar Porque eu falei não vou por nada Porque eu tenho intenção de arrumar esse servicinho aqui ó Que os pedreiros fizeram isso aqui Esse servicinho maravilhoso Que eles fizeram dessa calçada E eu falei pra Laina Que como aqui não vai colocar piso Eu pensei em pintar com aquela tinta reciclável depois Aquela tinta escura Que eu acho que fica um acabamento bem bom na calçada Ali em cima eu não consegui fazer o acabamento Fiz só aqui que essa escada Ela é muito comprida Ali depois eu vou ter que colocar uma mesa Que tem ali no fundo Pra eu fazer o acabamento ali naquele canto Então fiz textura aqui Só que aqui eu tinha passado O selador acrílico E eu achei que o selador poderia ser assim Meio que de qualquer jeito Né assim tipo Tem bastante fundo aparecendo Eu vou repassar mais uma vez o selador Porque pelo que eu percebi ali Quanto mais Quanto melhor pintado Melhor fica o acabamento da textura Então Ó já deu outra cara na casa né Já apareceu mais assim O branco das portas e das janelas Então vou passar mais um fundo aqui Agora Vou começar agora Primeiro eu vou tirar as roupas daqui do aro E vou passar na frente da casa Neneta ali Na frente da casa E vou passar aqui nessa lateral também Ó o jeito que tá de bagunça aí Então Vou começar pela frente Porque a roupa ainda tá batendo aqui na máquina Vou começar lá passando Depois vem pra cá Terminando aqui Eu acho que lá já vai tá mais ou menos seco O cara falou pra mim que três horas seca Ainda mais que o vento que tá aqui Eu acho que seca até mais rápido E terminando de passar na frente A lateral o fundo O selador Aí eu volto passando a textura Daí começo passando a textura de lá E vamos ver O que que eu vou conseguir fazer hoje Se ocorrer tudo bem Pode ser que eu faça tudo aqui hoje né Tô fazendo aqui ó Um arrozinho com cenoura e cebola Eu deixei picadinho assim ó A cebola e a cenoura Tudo nesse Como que é o nome? De picar sabe? Turbo Chef Acho que é o nome É de picar gente Lemurras, verduras E só quatro puxadinhas Ele já Já pica tudinho daquele jeito Olha só 19 cortes por segundo 169,90 Tá na promoção É muito bom Isso aqui dura uma vida inteira Eu vi que teve algumas pessoas Que comentaram né Na verdade foi duas mulheres só Algumas pessoas É como se fosse um monte Duas mulheres Duas maravilhosas Comentaram falando Que queria adquirir os produtos Mas gente Tem que deixar o telefone Pra eu entrar em contato com vocês Porque daí fica mais fácil Então quem quiser Alguma coisa da Power Air Se quiser pedir aqui pra mim Só deixar o telefone Que daí a gente entra em contato com vocês Aí já comenta o telefone mesmo Aí assim que eu pegar o telefone Se vocês quiserem Eu já tiro o comentário né Pra não ficar seu telefone aí exposto né Às vezes se for esse o problema né Mas aí também tá aí Que daí eu falo com vocês gente Almoçar aqui agora Arrozinho com cenoura Mandioquinha Uma vaca tolada E carninha Já dei comida pro ar Agora é minha vez De devorar E aí pintor Já recebeu o seu pagamento? Recebeu a comida aqui Uma baia fria Mas é só que o pagamento Meu Deus Todas as refeições Tá bom E louça? Louça? É assim que lava a louça também Eu pinto Só como de graça Louça ou lava? Só pinto E a louça também Hã? Você pinta e a louça também Não A louça não Vai Pode voltar a trabalhar Não deu nem Quinze minutos de intervalo Um horário de almoço é uma hora Não uma não Na verdade Quando eu trabalhava aqui no Brasil Era duas horas de almoço Ah, mas você começou a trabalhar tarde Não Mas é porque eu comecei tarde não Tirei leite Deixei o vídeo pronto Mas tirar leite já faz parte da sua rotina Tirei leite Estendi as roupas do Aron Que eu tinha colocado pra lavar até a noite Troquei de varal Porque aqui ia fazer Daí coloquei os guardanapos pra lavar Aí tirei todas as coisas daqui Aí preparei tudo E daí comecei a pintar Por isso que demora Tomei café da manhã Tá, agora já acabou seu intervalo de almoço Tchau Vim aqui passear com o neném Supervisionar como está a pintura aqui, né? Porque essas mãos de obra é enrolada É Imagina que você é boquinha Mão de obra é uma coisa que se a gente não ficar em cima A pessoa não trabalha Vamos lá ver o que está em andamento aqui Até o momento Enquanto o neném passeia no seu carrinho E aí neném O que você está achando dessa bagunça aqui? Gente É bagunça que não acaba mais Eu não vejo a hora de um dia Se a gente conseguir finalizar isso aqui Porque Jesus Cristo Mexer com reforma É uma bagunça Ó, o Léo passou Como que é o nome? O selador Repassei aqui Mudou totalmente Ficou assim 300% melhor E passei em toda a frente também o selador Passou duas vezes o selador, né? É Aí agora você vai passar a argamassa aí, né? E uma sobra eu passei aqui, ó Você vê? Ah, tá Agamassa não Textura, né? É Eu acho que aqui ficou bem melhor do que ele na frente Que está batendo sol E a gente não está conseguindo enxergar direito É Porque aqui é o final do selador E o final fica mais grosso Aí ficou assim Bem bom Ó aqui a sobra Como que ficou Aí você vai fazer aqui amanhã à tarde? Não Aqui eu vou primeiro Que nem agora Eu vou fazer a textura aqui do lado Aí depois eu vou lá lavar o banheiro Fazer faxina dentro de casa, né? Porque eu tenho que fazer fora e dentro Eu estou de quarentena, meu bem Não faz nem 40 dias que eu fiz O quê? A Léo não fez assim Tô brincando Ah, é Não, mas eu fiz cirurgia Não posso ficar fazendo faxina, Léo Você quer que abra meus pontos e eu faça outra cirurgia? Voltando ao assunto Ei, Léo Eu vou primeiro terminar Como eu já disse Da lateral e da frente E depois no fundo Eu termino tudo Depois eu faço E ainda quero fazer a caçadinha E depois fazer as coisitas Ei, Léo Não aguenta 40 dias? Como que é? Não aguenta 40 dias? É, Léo Mas eu tô fazendo tudo Não é 40 É 400 4 mil dias Não Não Eu 21 dias que eu fiz cirurgia, tá? Então não aguenta 40 dias? Gente, ó Eu não deu nem 30 dias que eu fiz cirurgia O Leonardo já tá mordendo meu cérebro Porque ele não quer deixar eu descansar E o próximo passo Depois que a gente colocar o piso E pintar Qual que é o próximo passo, Léo? É, eu quero mexer com a grama Só que se sobrar textura Não sei se vai sobrar, não Se sobrar, eu vou aproveitar o embalo Fazer a base de troca A tinta de reciclável E daí por mais Comprar mais um pouco Ver o tanto que dura E quero pintar essa calçadinha Mas antes disso Eu quero dar uma ajeitada Eu acho que o próximo passo Tinha que ser a grama Porque se você for pintar É, se for pintar a calçada Vai encher de terra Por cima de novo Ah, é E aí não vai adiantar nada É, o certo O próximo passo É você pegar uma enxada Adubar essa terra E plantar grama Enxada não Vou pegar aquela enxada rotativa Ou eu vou arrugar Ou cobrar Não Vamos lá ver o mascarado É a estrelinha Esse carrinho é bom A estrelinha foi plantada Mascarado Mascarado Estrelinha E angolinhas Todo mundo ali No sol Comendo As angolinhas pastando Mascarado Bem de boa Estrelinha ouviu? A gente já levanta Algumas pessoas comentaram No último vídeo Que eu vim trazer A banana para o mascarado E a estrelinha ficou olhando Que eu não dei para a estrelinha Mas gente Eu já tentei dar banana Para a estrelinha Várias, várias vezes A estrelinha nunca pega a banana Ela é meio arisca Sabe? Ela não vem pegar a banana Igual o mascarado vem Ela fica fugindo Eu sempre tento dar banana para ela Ela nunca come E aí se eu jogo no chão Perto dela Para ela pegar Ela não come Sabe? Ela não pega a banana do chão E aí enche de terra também Enche de sujeira Aí acaba que ninguém come Então eu vou tentando aos poucos Assim Ver se ela aceita a banana O Aaron adora vir olhar Mas eu só não dei para ela mesmo ainda Porque ela não aceita Né? Coisa mais linda da minha vida Pera aí um pouquinho Que a mamãe vai falar oi aqui Oi, mascarado Oi, mascarado Oi Ai Açou o nariz na mão da mamãe Se deixar o Aaron foi aqui um tempão Só olhando para eles Nunca vi gostar tanto, tanto, tanto De animaizinhos Ele adora ficar olhando Acho que a melhor parte do dia dele É quando traz ele aqui para fora Olha só o jeito dele Calminho Fica hipnotizado olhando Jesus Cristo Café e cookies? Deve ter a frente Não dá para eu parar Claro que não dá Minha mão Como é que eu vou comer cookies? Cooks? Obrigado Tá doce? Uhum Eu fui quebrar um ovo E estava com um embrião dentro Meu Deus do céu Não sei o que eu faço A expressãozinha está batendo Olha isso Olha só O ovo Eu não sabia que estava chocando Olha isso O ovo E o filhotinho dentro Olha o tamanhinho Meu Deus do céu E o embriãozinho Estou querendo pensar em alguma coisa para salvar Já pesquisei na internet Mas não tem como Não tem o que fazer para salvar ele Que dózinho Deus do céu E agora? Eu estou pesquisando aqui Como salvar o embrião Pintindo fora do ovo Aí eu já vi aqui Que tem algumas Acho que na China Não sei E fizeram aqui Colocaram o ovo Num copo E numa incubação Só que a taxa de sucesso É de 50% Eu vou colocar Deixa eu ver Só que precisava de um lugar Para incubar E eu não teria Só se eu deixar dentro do forno ali Não sei o que eu faço Estou pesquisando aqui Gente Coloquei ele aqui dentro Vou deixar aqui no lugar quente Para ver Colocar um paninho em volta E deixar esquentando Vamos ver se a gente consegue salvar De vez em quando Vem aqui e dão uma olhada Dá para ver O coraçãozinho dele está batendo ainda Ebolei aqui Vou deixar aqui dentro No forno que é quentinho Vamos ver se vai funcionar Mas eu acho que não vai não Enfim Consegui fazer o que eu estava querendo fazer Que é uma massinha de panqueca Com os ovos Com bem pouquinho farinha Está uma baguncinha aqui Que o Aaron estava brincando aqui embaixo Estou fazendo aqui uma panquequinha agora Vem um pedacinho para o Aaron já Olha só Não tem perguntas Olha só Vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 Que nem essa semana mesmo Aconteceu de um dia Não carregar o vídeo Pra gente postar A gente tem que deixar o vídeo Carregando a noite toda Aqui com a internet É muito ruim né A gente deixa o vídeo Carregando a madrugada inteira Pra no outro dia de manhã A gente conseguir postar E aí esses dias aconteceu De não ter carregado Durante a noite Não sei o que aconteceu ali Com o notebook Que não tava Acho que tava 30% Do vídeo carregado E aí ia demorar muito assim Não ia dar pra postar no dia A gente foi lá pra casa A minha mãe Pra terminar de carregar lá A gente postou o vídeo Era quase uma hora da tarde Duas horas da tarde Por aí Geralmente a gente posta de manhã né E aí as pessoas Já mandam mensagem pra gente perguntando se tá tudo bem Essa coisa assim Então obrigada Pela preocupação de vocês Sempre com a gente Pelo carinho de vocês E vai lá acompanhar a gente Nos nossos instagrams né Porque as vezes Acontece alguma coisa ou outra Lá é mais fácil Mais rápido Da gente tá avisando né A gente fica sem internet Aqui alguma coisa assim Como aqui na área rural A internet é um pouco ruim Um pouco assim Um pouco bastante sabe É tipo aquelas internet de escada Que tinha antigamente Bem no início Quando começou a gerar internet sabe É uma internet bem Ruizinha assim Mas a gente vai se virando A gente escolheu morar aqui Então a gente vai se virando Que a internet né É o de menos Por enquanto né A internet Mas obrigada gente Pelo carinho de vocês sempre Não esquece de deixar o seu like Se você ainda não deixou Vai lá pro instagram E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um beijo Até o próximo vídeo Tchau gente